Oh, nandesalá, nandesalá, mútu, lúi, te, caô, Imi siá, te, oi, te, oi, nandesalá, nandesalá, mútu, lúi, te, caô, Imi siá, te, oi, 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 te, o Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Anaweza yote Yesu mambie Atakushindia Yesu mambie Hallelujah 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 Hanafanya njia pasipokuwa njia Imana yu inenijichinzira anotarizir Muzatunga njizira, mbutayu Gwa hataringa njie, haringa njia Hanafanya njia pasipokuwa njie Yonjini apana wanabani Umunu ya naikwereka hukukaiyo beramu Hallelujah Hallelujah Ya naikwereka hukukaiyo beramu Ari kupimaani yonjini nzirayayu Wele gaman hibzu nekere zao Hibzi gichiro chishi Nzirazajeni wo uzimenja Hazakui Hazakui fuzakwa njie Hallelujah Hallelujah Nzirazawee Hukazerekabisi Nzirazawee Hukazerekabandi Nzirazathu nimalizime Amém. 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 Tukai turgua Kupenakosu wakuliki nzaiki Yimana Pastor turuwa kwa kirimana Nugumogish Aleluya Yesu na shimne Mane atu ni hafuki chuba hilo Nga mitura gushimie kandi Tukuhai chuba hilo Kuwera kujikwiri ye Ulimani kwiri chuba hilo Izinarijaa we Nilishirigwe hezuru Gukomera nukwawe kose Uyunumanya mngiza Wafugana natu kwe Uga kora iwikome Muhuzi mabgachu Ukie shichuwa hilo Tuka Menya bakarusha Kumenya gukomera kwawe Nuhu nubuga hawe Mniri mjareli mnye Tukuhite Erega Nhaa Kutu kwa kigora Kutu kifuza Uuhundi mure njezi Kuwerako Nuhu nubuga haji Yerugos Kandi Yubanya natu kwe Tukuhone neza yawe Tukuhone ya Gukomera kwawe Tukuhone neza yawe Tukuhone neza yawe Uvu zi mabgabanu Eles estão falando na presença de Deus. Eles estão falando que nós vamos atingir. Eles estão falando sobre tudo. Agora a gente tem esse teste, porque uma das pessoas que sabem o que as pessoas são as pessoas que são iguais. Eles têm um celestial do mundo e é muito mais. Nós estamos falando sobre tudo, então nós vamos nosastrarmos. ariko musaru rumonchondura, nugaragara, nhuvoneka ejo tu kua vo na gavite kuali udu seche turimufusa kichakoze warafuzengo alichuxize mamu du seche uju monsise naachindi wadu kuali radata imitimaya nuayu yuzu za mimbaraga uka yuzu za mama horo avanduwa kuanjala kurujo heruwa neinzira yagachiza tukuanjala tukishimira Aleluia. Atau. 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 A gente tem que ser um aperfeiçoado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? 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 O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? 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 O? O? O que? O que? O? 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 Agora, que é isso? Como você está em um sacerdote de uma espada? O que é? Isso é muito difícil. Uma espécie de água, uma espécie de água, uma espécie de água, uma espécie de água, uma espécie de água. A espécie de água é um sacerdote de água. Vamos mais tarde. Ele não saiu, está sous-vindos. Entra o meu quarto. Nós temos que fazer isso? Nós temos que falar sobre isso e falar assim. Nós temos que falar vamos lá. Nós vamos lá e falar sobre isso. Quem vem? É assim para... Ms. Kala. Você tem que falar com a minha mulher. Sim! E eu posso falar aqui em casa. O que é isso? Amém. Amém. Amém... Hão caralho... Salto que essasawy foram deixares таким. Nem os seus filhos estão deixados aqui. Tuậnão ao lado. Tua�de velho em seu serviço. Mira que é querido? Ta-dã que é Deus njobarea para eles. T female que é isso por se vêera. O que você quer dizer? O que é 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 Ele não quer vermos em um BR de cento singular. Mas em seuите dia, bricou bricou nossa cilindro. Meu Deus ne quer Wow be ande a vida que eu acho sur meu BR. O que você quer dizer? Amém. 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 Amém? não falo porque aqui me ama na região de Hawaii, você não vai ver olha só Boaz aliados anos, é amigavá com você? Os garotos mudam a Jesus! Ous,us Tu go paradis hoje para a grande 20 días não se um abraensa agora está com ela tudo O que você quer dizer, o que você quer dizer? awa gravada arrivada 홍 dinheiro em casa Jesus, não Bou na amônia, não Bou na sangue Inscreva-se inấm, despeditando, alemão, alεί permettamente de adultos que aliás dele Itaçamos Nós não temas todos os que decidam Assinei que entrepaced Conferme O que você quer dizer? O que é isso? Não, não, não. 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 não, não, não. 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 não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 não, não, não. 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 não, não, não. não. não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não, não.